Olá gente! Bom, nesse vídeo hoje eu vou ensinar a fazer o molde de uma saia bem simples, tá? Uma base de uma saia, tá? Então, bem simples, uma saia reta. Eu vou fazer na minha medida, tá bom? Ó, eu vou começar pelo quadril. Por quê? Depois vocês vão entender. É o meu jeito de fazer. O meu quadril é um metro e quatro, tá? Deixa eu ver se tá pegando. Por quê? Por quê? É um metro e quatro. Eu vou dividir em quatro partes. Eu vou dividir por um quarto. Um quarto quer dizer, divide um metro e quatro centímetros por quatro, tá? Ou então faz isso. Ou faz uma pontinha, ou faz isso, ó. Aí vai achar vinte e seis centímetros. Eu vou pegar esses vinte e seis centímetros e vou colocar aqui na cintura, tá bom? Acho que eu vou virar aqui. Esse lado acho que é melhor pra nós. Ó, eu vou colocar aqui, ó, vinte e seis centímetros na cintura. E vou medir o tamanho da minha saia, que é sessenta, ok? E vou colocar os vinte e seis centímetros também aqui no comprimento. O comprimento da saia, ó, vinte e seis centímetros. Confiei aqui pra ver se tá certo. Vinte e seis centímetros. E vou, deixa eu pegar a régua. E vou, gente, unir esse ponto nesse aqui, tá? Ó, ó. Ok? Fiz um retângulo de vinte e seis por sessenta. Agora, eu vou medir a altura do meu quadril. A altura, o meu é vinte. Coloco vinte. Tá? Aí a altura tem que ver a pessoa, tá bom? Não dá pra eu dar uma metragem certa, não. Pessoas que é quatorze, outras é dezoito. E aí vai. Ó, a altura é vinte e centímetros. Coloquei aqui os vinte e centímetros. Tá, gente? Ó, vinte e centímetros. Aqui, também eu vou marcar vinte e centímetros. Por quê? Pra que essa altura fica certo com essa altura. Porque eu vou passar uma linha aqui, tá? Vou dar outra conferida. Vinte e vinte. Aí eu vou fazer isso, ó. Vou unir aqui e aqui. Então, primeiro eu fiz o retângulo. Aqui, ó, o retângulo de vinte e seis por sessenta. Ok? Ó, vinte e seis por sessenta. Agora, medir a altura do meu quadril. Vinte e centímetros. Vou medir a cintura. Minha cintura é setenta e seis. Aqui tá a cintura. A mesma coisa do quadril. Vai dobrar em quatro vezes. E vai achar um quarto. Um quarto quer dizer... Pega o setenta e seis e divide por quatro. Tá bom? Porque a gente só vai fazer um lado da saia. Quer dizer, um quarto da saia. Tá? Aí vai dar o quê? Vai dar... Dezenove. Só que... Tem aqui no meio uma pence. Então, a pence é dois centímetros. Dezenove com dois, vinte e um centímetros. Eu vou marcar aqui... Vinte e um centímetros, ó. Daqui para cá. Aqui é o meio da saia, tá? Aqui é a lateral da saia. Então, vou marcar do meio para a lateral. Vinte e um centímetros, ó. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? Esses vinte e um centímetros aqui... Ele vai... Eu vou marcar a metade. Vai dar... Dez centímetros e meio. Aqui. Agora, eu vou marcar... Aqui deu meio, ó. Meio. Eu vou marcar daqui para cá um centímetro. E daqui para cá outro centímetro. Certo? Ó. Aqui um centímetro. E aqui um centímetro. O comprimento da pence... Ó. Tudo eu gosto de ver se tá certo. Deixa que deu dez centímetros e meio. Eu vou marcar aqui para ver se vai bater certinho. Dez centímetros e meio. Por quê? Para eu colocar aqui, ó. Senão a pence vai ficar assim torta, ó. Sabe? Então, vamos seguir aqui, ó. Mesma metade. Daqui aqui. Daqui aqui. Vamos colocar aqui, ó. Nesse pontinho. Mediu dez centímetros e meio aqui. Dez centímetros e meio aqui. Não tem como a pence ficar torta. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó. A fita. E vai, ó. Medir aqui o tamanho dez centímetros, ó. Tá? E vamos unir aqui. Depois aqui num centímetro e aqui no outro. Tá bom? Ó. Aqui. Gente, se vocês curtem, tá? Se gostaram, curtem. Ativem o sininho. Se inscrevem. Eu... Desde já eu agradeço. Agora, vamos unir aqui. Aí vai estar ajudando o canal, ajudando outras pessoas também, né? Bom. Fizemos a pence, ok? Agora, daqui, 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 aqui, é a cintura. O que a gente vai fazer? Vai pegar, ó, uma curvinha levemente. Não muito, não faça reta assim, ó. Tá? Desce a régua. Essa régua não é legal pra fazer isso aqui, tá? Tem uma outra régua que é melhor. Aí vai fazer assim, ó. E, ó. Vai unir daqui, do quadril até a cintura. Entendeu? Continua. Ó. Continua os vinte e um. Mas a minha cintura aqui é dezenove. Só que quando fechar a pence aqui, lá vai ficar com dezenove, ok? Então, gente, e aqui, ó. Aqui, no meio da saia, na saia... Gente, eu desço aqui, mais ou menos, meio centímetro. Pra tirar, porque fica um bico aqui, eu não gosto. Meio centímetro. Ou um centímetro, se quiserem, tá? Eu vou descer aqui um centímetro. Melhor. Pronto. E vou pegar a régua. Vou pegar desse centímetro. Aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Bem no cantinho. E vou passar aqui uma linha. Ok? Ó. Opa. Ficou torta aqui, gente. Por contrário aqui, entendeu? Ó. Ó. Aí. A frente tá pronta. Aqui, ó. Frente. A frente tá pronta. Agora, vamos fazer as costas. Porque as costas têm uma diferença, tá? Depois desse mesmo molde, eu vou explicar outra coisa, tá? Então, vamos fazer aqui a frente. Ó. Eu vou virar aqui o papel. Eu já vou cortar esse aqui, que fica melhor, tá, gente? Ó. Aqui a frente. Tá? Corta aqui, ó. Nessa linha. Ó. Ó. Aqui. Ó. A frente. Ó. A frente. Tá? E aqui também tem que cortar, ó. Aqui, ó. Aonde foi dada essa linha. Ó. Pronto. Então, aqui é a frente. Vamos fazer as costas. Ó. E aqui, ó. Eu vou fazer as costas pra ficar ao contrário. Vou tirar esse bico aqui. Ó. As costas é a mesma coisa, tá? 26. Ó. 26. 26. Aqui o tamanho. O tamanho. 60. Ó. 60. E aqui na barra. Gente, às vezes eu preciso sair um pouquinho, porque eu tô olhando até o irmão que é especial. Tem que ter... Tem que tá sempre olhando ele. Aí, o que que acontece? 26 aqui, que é a medida do meu quadril. O tamanho é 60. Aqui no tamanho mediu 26. Igual a outra. E vamos unir aqui. Ok? Ó. Tá? A gente quer... A saia é simplesinha, tá? Só que... Esse tipo de saia, a gente usa muito esse molde. O que a gente usa muito é o bodê. Deixa eu ver se tá certo aqui, que eu acho que deu algum probleminha aqui. Eu fui sair, descei. Pera lá. Se tiver, eu já nu. Eu gosto de fazer tudo certinho. Ó. Um pouquinho só aqui, ó. E dá diferença, tá? Um milímetro já dá diferença. Tá, gente? Mas eu completo aqui, ó. Pronto. E aqui... Eu vou medir 21 centímetros. Tá? Ó. 21 centímetros. Aqui. Tá? Já tá medido aqui os 21 centímetros. Que é assim tudo. A altura do meu quadril é 20. Aqui também, eu vou medir 20. Esse... Eu medho assim os dois lados pra poder ficar certinho aqui, ó. Quando passar esse risco, ó. Que é a altura do quadril. 20, 20. E a altura do quadril. Bom. Até aí tá normal, né? Igual a frente. Aqui também é o mesmo processo, ó. Vamos medir... Aqui. Os 21. Vamos dividir ao meio. Vai dar 10,5. Aqui. Vamos colocar 1 centímetro de cada lado. Tá? Ó. 1 centímetro. Agora, o comprimento da pence da frente. Foi 10 centímetros. Se vocês quiserem maior, coloca. Se quiser menor, coloca. Tá? Só que aqui, o traseiro, eu vou colocar 2. 12, ó. 12 centímetros. Ó. 12. Só que... Eu vou fazer aquele mesmo processo aqui, ó. Eu vou colocar os 11 centímetros aqui, ó. Do meio. Pra cá, ó. Os 10 centímetros e meio. Pra essa pence aqui, pra ele ficar certinho aqui, tá gente? Se não fica assim, ó. Não pode. Tem que pegar aqui do meio da pence. E vamos... Agora sim, marcar aqui os 12 centímetros. E agora, a gente vai passar aqui, ó. Unir aqui e aqui. Tá bom? Ó. Vamos passar uma linha reta aqui. E aqui. Outra aqui. Aqui no 1 centímetro. E no outro lado de 1 centímetro, ó. Na pence, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse processo aqui, ó. Mesma coisa, ó. Vamos colocar aqui a régua. E vamos fazer isso, ó. Uma meia curvinha, tá gente? Não é muito não, tá? Não faz muito não. E não faz reta também não. Aí, qual é a diferença? É o tamanho da pence. E aqui, no meio da saia, vai descer de vez de ser 1 centímetro, é 2 centímetros, ó. Tá? Vai medir aqui da cintura para baixo, ó. 2 centímetros. E vai pegar aqui, ó. Vai unir aqui, ó. Até aqui. Tá? Ó. Pega a régua. Pega bem no cantinho aqui. E vai até os 2 centímetros, ó. Faz isso. Então, a diferença é isso. Certo? Agora, o que que eu vou fazer? Vou cortar. Ok? Ó. Por essa base aqui, vocês conseguem fazer o modelinho de saia. Porém, quer dizer, nem todos, né? Cortei, tá? Agora, eu vou tirar aqui. Esses 2 centímetros tem que sair fora. Ó. Tá? Tá. Aqui, tá a frente. E aqui, as costas. Eu vou fazer o mesmo molde, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. 26 e 26. Agora, o que 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 vocês vão fazer? Aqui é a frente. Ela aqui, ela ficou reta, tá? Ela vai ficar reta. Se vocês quiserem fazer, eu vou fazer o mesmo molde, tá? Ela ficar um pouco vazia, é só fazer isso, ó. Já vou fazer, tá? Essa aqui é a frente, ó. A frente. Eu vou fazer assim. Aqui, do meio, do meio, viu, gente? Ó. Nessa linha aqui do meio, tá? Vou medir aqui, ó. Vai dar uns 10 centímetros e meio, certo? Deixa eu ver aqui se deu aqui. 10 centímetros e meio. Aí, a gente vai vir aqui, ó. Na barra, ó. Aqui, ó. Aqui é a cintura. Vou vir até a barra aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Aí, dá. Ó. Aí, vai medir aqui também 10 centímetros e meio. Isso. Por quê? 10 centímetros e meio. A gente vai pegar aqui, ó. Tá? A linha do meio, da pence, ok? Aí, a gente vai pegar daqui, ó. Não há necessidade de pegar daqui, daqui, ó. Ou pode pegar daqui, tanto faz. Daqui, do final da pence. Vamos passar uma linha até lá, até aqui, ó. No final. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Se quiserem, tá? Vou pegar aqui, ó. No final da pence. E vou trazer até aqui embaixo. Ó. Deixa eu colocar aqui. Tá? Ó. Peguei daqui e aqui. Só que tem que medir direitinho pra não ficar torta, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui no traseiro, tá bom? Na costa. Ó. Eu vou medir aqui 10, ó. 10 centímetros e meio. E 10 centímetros e meio. E vou unir daqui, ó. Daqui. Aqui. Daqui aqui que medir 10 centímetros e meio. Por quê? Porque daqui e daqui tem 10 centímetros e meio. No ponto da linha do meio, tá, gente? Aí a gente vai fazer daqui do final da pence. Até embaixo na barra. Traçamos uma linha. Agora o que a gente vai fazer? Ó. A gente vai fazer o seguinte. Vai pegar um alfinete. Eu vou pegar... Deixa eu ver. Fazer assim só pra mostrar pra vocês. Ó. A gente vai pegar a tesoura. E vai cortar ela. Ó. Aqui tá a linha do meio. A gente vai cortar. Da barra. Da barra. Até aqui, ó. No final da pence. Não passa para cima, não. Só até aqui. Tanto lateral. Tanto a frente quanto as costas, ó. Vamos cortar. Ó. Cortamos. Ó, gente. Só até aqui a pence, ó. E aí o que a gente vai fazer? Pra gente colocar no tecido. Pra cortar ela um pouco vazia. Vamos pegar essa pence aqui, ó. Vamos dobrar. Ó. Vamos dobrar ela aqui, ó. Deixa eu dobrar aqui. Colocou uma linha na outra. Isso. Olha lá. Ó. Vamos dobrar e ela vai abrir, ó. Faz de conta. Ó. A gente vai... Tá? E aí a gente vai colocar no tecido com ela aberta. Ou então, se vocês quiserem. Se quiser, pra não ficar assim. Pega um papel. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. E cola aqui, ó. Tá? Faz isso. Tá bom, gente? Vou embarcar bem certinho, tá? Que assim, ó. Aí vocês colam. Aqui já fica prontinha, tá? Pra colocar, pra cortar ela mais vazia. Tá? Tanto a frente quanto as costas. Tá? Eu vou... Fazer com as costas e com as frentes também. Tá bom? Ó. Essa aqui também, essa é a frente. Tem que ser com as duas partes, tá? Pronto. Aí vai pegar a pence aqui, ó. Vai fazer isso, ó. Como se tivesse costo fechada a pence. Tá? Ó. Deixa eu encostar bem pertinho. Pra vocês verem. Ó. Como se tivesse fechada a pence, ó. Vai dobrar, vai fechar aqui. Vai ficar aberto. Vocês vão colocar no tecido ela aberta pra cortar um pouco vazia. Se não, coloca o papel aqui por baixo. E cola. Já fica normal. Mas se vocês deixarem assim, sem precisar, sem colocar papel por baixo. Se vocês quiserem cortar ela só assim, ó. Então, aí é só fechar aqui e colocar em cima do tecido. Tá? Se quiser colocar vazia, corta vazia. Aí faz isso. Entendeu? Já fica um molde para dois modelinhos. Né? Não há necessidade de fazer um outro molde. Tá bom? Então, hoje foi esse molde, esse modelinho de molde, que se torna em dois ao mesmo tempo, né? Tanto fechado. Deixa eu ver se tem um fechado aqui. Tanto pode ser assim, quanto pode ser assim, tá? Espero que gostaram. Se gostou, curtem. Compartilham, se quiserem. E ativar o sininho. Tá, gente? Ó. Eu acredito que eu vou fechar um e vou deixar o outro aberto, tá? Porque aí pode... Agora ele não vai querer fechar mais. Ó. Ficou aquele ali fechado. Esse aqui fechado e esse aberto. Porém, só para ver que pode ficar, pode cortar assim. Ou então tudo assim, tá? Tanto faz. Então. E até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.